Gente, é sério, é tipo, como ela conseguiu derrubar suco de limão no olho do Bill Castle? É tipo, precisa de uma mira incrível, incrível, pra você jogar suco de limão no olho de uma pessoa. E outra, não foi o suficiente pra cegar ele, ou seja, foi tipo uma gota de suco de limão. Não foi nada assim escandaloso, porque ninguém reparou, primeiro de tudo, ninguém reparou que ela jogou suco de limão no olho dele. E, segundo, ele não ficou cego, ele só ficou com o olho irritado um tempo, assim. Meu, como ela conseguiu essa proeza? Numa boa. Mas tudo bem, tudo bem, cada um com seus problemas, aimaema, etc. Eu achei a história super legal, eu gostei muito, eu gostei muito em partes, né, como eu já disse no outro vídeo. Eu achei que a história foi bastante devagar, pelo simples fato que assim, tá, tipo, os dois entendem que eles sentem uma atração muito grande um pelo outro, eles começam a tentar ficar juntos, mais ou menos. Ela acaba sendo meio que incitada pela aposta que as meninas fizeram no baile lá da Melanie. Então, ela acaba meio que, na verdade, assim, ela não acaba meio que se empolgando nessa aposta, porque ela nem tava nem aí pra aposta, na verdade, ela ganhou a aposta sem nem ver que ela ganhou a aposta, quase. Então, eu achei que a aposta foi só um negócio pra criar um certo conflito. E... conseguiu. Criou, deu aqueles biozinhos que sempre dá, e foi por minha aposta, que você ficou comigo, blá, 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 blá. E não tinha nada a ver. O que mais? O fato do Bill Castle ter achado que ela ia ser tal oposto de amante dele, eu achei ridículo, porque simplesmente, o tempo todo, ela é extremamente solara, ela é extremamente alegre, ela é extremamente amorosa. Então, assim, não como uma pessoa dessas vai aceitar ser amante de ninguém, nem que seja o Duque, nem que seja o Príncipe de Gales, nem que seja, tipo, o rei da Inglaterra. Então, eu acho que, assim, ele subestimou, ele se subestimou. Não, ele subestimou a ela. Então, eu achei que foi um golpe muito burro, muito burro do Bill Castle. E eu esperava mais dele. Por mais que, sim, eu entendo de que ponto ele tá partindo, mas, do mesmo jeito, eu achava que o Bill Castle era mais rapidinho do que isso. Mas, tudo bem. Aí, beleza. Eles vão lá e dormem juntos. A cena da valsa. Meu Deus, a cena da valsa. Que coisa mais gracinha. Eu, primeiro de tudo, eu já acho valsa a dança mais fofinha ever a ser inventada. Então, eu sempre, todas as cenas de valsa, pra mim, são cenas românticas. Independente se os dois se odeiam, se os dois, nossa, estão trocando faíscas pelos olhos. Independente. Eu acho toda a cena de valsa fofinha. E, claro, a cena de valsa é deles. Mesmo com o pisão do Héctor no pé da Christine, eu continuei achando muito fofinho. Principalmente quando ele foi lá, tirou o sapato, viu se ela quebrou algum dedo. Depois ela dançou com ele de novo lá fora. Aí, eles foram dormir juntos. Mas, assim, tirando essa última parte, tão freaking romântico. Quanto à última parte, os dois são adultos. Os dois sabem o que eles querem. Os dois foram atrás do que eles queriam. Nada mais justo. Seguimos a vida. Ok. A partir do momento que ele repara que ele realmente quer a Christine, a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Porque você acha que o Bill K. só vai começar a ser mais... Racional não é a palavra, porque ele é extremamente racional. Então, passional. E você acha que ele vai ficar mais passional? E você acha que ele vai dar mais abertura? Que ele vai mostrar quem ele realmente é? E blá, e coisa. E não acontece. Eu esperei tanto, tanto, tanto ele explodir com ela, ou ele dar risada, ou qualquer coisa acontecer. Eu juro, eu estava esperando ele tropeçar. Tipo, sei lá, colocar o copo do lado errado do prato. Não sei. Não aconteceu. Ele ainda continua sendo feito de aço para mim. Então, sim, ela derreteu o gelo dele. E isso foi provado quando ele pula no lago. Mas, tipo, no fim do livro. E não... Ela não derreteu o gelo porque não existia gelo. É a personalidade dele. Ele não muda. Então, as pessoas não mudam. Portanto, ele não vai mudar. E, portanto, ele vai continuar do mesmo jeito que ele é. Assim como ele disse para a Christine. Quando ele pede ela em casamento de novo. Então... Não sei. Eu esperava reações mais passionais. Mais irracionais. E coisas desse gênero. Quando o Bill Castle entende que ele está apaixonado pela Christine. E, mais pra frente, quando ele entende que ele não só está apaixonado pela Christine. Ele ama a Christine. Então, é um passeio à frente nessa vida. Mas eu não consegui enxergar... É... A aparência... Não é aparência. É a... A externalização desses sentimentos. Não consegui enxergar. Não foi de 100% do que eu gosto. Eu gosto de livros com mais participacionais do que racionais. Então, pra mim, isso me incomodou um pouquinho. Quanto à Christine. A Christine é extremamente amável. Solar. Alegre. Explosiva. Etc. Mas ela não é assim como o Bill Castle. É tipo... Como funciona a vida, gente? Como funciona a vida? É sério. Ela está apaixonada pelo cara. Ela sabe que ela está apaixonada. Mas está ciente que ela está apaixonada. Quando ela estava irritada com ele. Quando ela não gostava dele. Beleza. Tudo bem você ser mais fria. E irracional. E blá, blá, blá. Agora, cara. Quando ela descobre que ela está apaixonada por ele. Quando ela descobre que se ele pedisse ela em casamento. Ela ia falar sim. Ela ia falar, tipo, mandar tudo a porcaria a quadro. Ela não mostra isso. E ela fala... Ai, eu sujo falando mal lavado pra mim. Eu juro pra você. Eu sujo falando mal lavado. Porque o livro... O tempo todo ela está falando que não. Que o Bill Castle é muito fachada. É uma máscara. Porque não sei o que. Ela, blá, blá, etc. Ele não tem coração, etc. Enquanto ela... Ela é super fofinha. Com, tipo, sei lá. O resto do elenco inteiro. Menos os caras que dão em cima dela. Mas... Com o Bill Castle, não. Ela ri o tempo todo. Beleza. Eu ri o tempo todo. Tipo... Na frente de todo mundo. Só que isso não é ser passional. Isso não é demonstrar amor. Então... Eu não... Eu achei muito sujo falando mal lavado em alguns momentos. Em outros não. Em outros não me incomodou tanto. Mas teve vários momentos que me incomodaram demais. Tipo... Quando ele pede ela em casamento. E ela fala não. É muito sujo falando mal lavado. Ela põe lá a fachada dela friazona. E... E manda um monte de patada na cara dele. E daí a hora que ele vira as costas e vai embora. Ela fica tipo... Ai que burra. Ai que burra. Quero correr atrás dele agora. Ah... Vai passear, né? Então tá. É... Tirando essas partes. Achei o máximo. Ver todos os Bedwins juntos de novo. E é tão lindo ver todo mundo. E ver todos os filhos. E ver todos os livros de novo. Então assim... Foi muito gostosinho. Ler e ficar lembrando da história do Aiden com a Eve. Que ainda... É o meu preferido da série. Eu ainda amo de paixão. É o primeiro livro. Que é Ligeiramente Casados. Ligeiramente Casados. E... Também... A história... A minha história favorita dos irmãos Bedwins. É... A do Ligeiramente Casados. Que é a do Aiden. E das irmãs. Pra mim ainda vai ser a Morgan com o Gervas. Que também é super linda. E assim... A Morgan... Ela é incrível. Então... Eu achei muito gostoso. Ver todos eles juntos de novo. Todos eles aprontando de novo. E... Ai... Foi tipo um revival esse livro. Enquanto tava tendo enrolação na parte do casal. Tava tendo um revival. Então eu me senti feliz por essa parte. É... Em questão geral da série. Eu gostei muito da série. Sim... Eu esperava ver um pouco mais de emoção. Da parte do Bill Castle. Por ser o livro especificamente dele. É... Coisa que eu não vi muito. Mas tudo bem. Sobrevivo. E ter visto todos os personagens de novo. Me alegrou muito. Então pra mim... Foi saldo positivo. É... Eu acho que essa série foi completa. E foi bonitinha. E foi até o final. E é linda. Então é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês... É... Não conhecem o canal. Se vocês estão aqui perdidos. Por favor se inscrevam. Tem essa bolinha aqui em cima. E que vai te levar lá pra página do canal. E você pode se inscrever lá. E aqui embaixo vai ter uma sugestão de outros vídeos. Já que você quer assistir outras resenhas. Ou assistir vídeos de... Vlog. Ou assistir outras coisas aleatórias que eu faço nessa vida. Então é isso gente. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.